Não, não, não é possível, Felipe. Mas tem luz, mas tem luz, gente. E tem música. Ele pegou porque... Gente, olha só, a gente começou o vídeo aqui do nada. A gente começou a chutar uma música aqui na mansão. E daqui a pouco a gente olha lá pra trás, umas luzes... Tem... Não, tem... Quem? Quem? Quem que é que é isso? Olha só o que eu falo. Olha aquilo ali, gente. O que é que é isso? Aconteceu. Tem pessoas. Gente, olha aquilo ali, ó. É o tal do pintor. É o pintor. É o pintor. Do desconhecido. É a festa, gente. Gente, é a festa. A tal da festa que ele falou que ia... A aula que festa ia durar um dia e meio. Não, mas era mentira, gente. A gente só falou aquilo pra ele deixar... Mas ele tem fumaça. Olha tanto de fumaça, gente. Tem fumaça. Tem comida. Tem comida. Vamos lá, gente. Vamos lá, que isso? Meu Deus do céu. Galera, que isso? É aquele cara que invade aqui a mansão. Ele organizou uma festa real. Vocês viram mesmo? Tem muita gente lá dentro. Sabe por que eu acho que é ele? Porque tá aquele cara lá que... O pintor. O pintor. O pintor tava no churrasco. É... Ah, então eu entendi. Vocês não viram o... Não, não. O que? O poço que a gente não sabe. Fala nisso. Qual o nome dele? Cuidado, pode ser que não seja. O nome dele não era... O que era o nome dele? Não era, era tipo... Lembra o que falou? Ele falou uma vez. Eu não lembro. Vamos lá. Vai, gente. Vamos logo. Era tipo... Pedro Pedreiro. Pedro Pedreiro. Pedro Pedrinho. Pedro Pedrinho. É Pedro? Pedro Pedrinho Pedreiro. Pedro Pedrinho. Olha só como é que tá ali. Da última vez que ele apareceu lá. Ele correu. Olha aí. Olha isso, gente. A gente tem que fazer obra. Ele vai quebrar o pintador. Ele vai quebrar. Ele foi a gente que... O pintador te demorou dois anos pra botar. Calma aí, calma aí. Mas a gente já liga pros seguranças ou não? Vê o que tá acontecendo. Tem gente, tem certeza que vocês viram esse cara. Tem muita gente. A gente não vai dar conta, não. Eu acho que a gente chega de mansinho. A gente tá dando uma olhada. Vamos só dar uma olhada agora. Vamos lá. Vem, vem, vem. Gente, tá escondido. Olha, tá cheio de luz ali. Gente, tá rolando uma fete. Olha, olha a música. Tá muito alto. A música tá alta. Como que ele entrou aqui? Tá sendo fumaça. Será que tem churrasco lá dentro? Churrasco, churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Não entra, gente. A gente não sabe o que é. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que isso, gente. Tem muita gente, Rafa. Rafa, tem muita gente. Meu Deus. Eu tô apavorada. Que isso, eles estão dançando. Eu tô apavorada. A gente já chega e acaba com a festa. Não, calma. Ele tá soltando a fumaça. Tá soltando a fumaça. Meu Deus do céu. Não é churrasco, é fumaça. Tem salgado. Ele comprou salgado. O pessoal tá comendo. Gente, por que eles estão aqui ainda? Não, vou chegar. Vamos chegar mais. Eu acho que a gente já sente a luz. A gente já chega batendo palma. Vamos chegar batendo palma. Vai, vamos lá. Epa, Epa. Gente, não. Vou acabar com esse sol. Vou acabar com esse sol. Vou acabar com esse sol. Vai, Marcelo. Que isso? Aí, tá bom. Acabou. Acabou. Acende a luz aí, Matheus. Acende a luz aí, Matheus. Olha. Que isso? Que falta de respeito. Tem gente aqui. Tem aonde, Felipe? Tem pessoas no lugar. Tem gente em todo lugar. Gente, o que é isso? Gente, o que é que é que é que aconteceu aqui? Provação de idade nos outros. Não, não é possível. Provação de idade nos outros. Olha só, o Pedro Pedrinho. Pedreiro. Qual o seu nome? Vote on. Fala pra gente o seu nome. Também estão mandando um nome de nome. Eu estou na hora. É tudo por causa. É tudo por causa. É tudo por causa. Matheus, está formadou a freta? O que está acontecendo com seu? É o salgadinho. Matheus, está comendo salgadinho, Matheus. O Matheus deve estar envolvido. Acabei com o suco. Acabei com o suco. Vem aqui, rapa. Vem aqui. Olha a sujeira aqui. Giovanni e Matheus, fiquem aí. Gente, eu peguei salgado. Não quero ver se eu peguei essa galera, rapidinho. Olha só. O Matheus tá comendo salgado. Matheus, Matheus, tem alguma coisa errada? Não. Ele deu o salgado na minha mão. Eu queria ver se tava gostoso. Matheus, você tá comendo. Você botou na boca. Tá gostoso. Gente, eles vão botar música de novo, eu acho. Ah, ele gostou de novo. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Não dá, não dá. Ele ganhou! Apagaram de novo. Apagaram a luz. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Olha, gente. Não dá. Tá batendo ou não dá? Não dá. Chega, chega, chega. Dois dias de festa. Para, gente, pra Felipe. Vamos chamar o segurança. Matheus, para de comer. Por que tu tá comendo ainda, Matheus? O salgado tá muito gostoso. O que que eu posso fazer? Gente, se a festa é na casa de vocês, eu só garanto de vocês. A gente tem direito de comer. Vamos parar com a música. A gente tem que conversar de alguma forma. Não é possível. Olha só, Felipe. A gente tem que chamar o segurança. Eu quero que eles pegaram as nossas coisas. Olha que eles tão gritando. Agora, agora, está na hora do caralquê. Caralquê? É o quê? Eu vou cantar aquela música aqui. Canta aquela, 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 aquela. 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 Essa mesmo. Essa mesmo. Essa mesmo. Essa mesmo. Ele pegou as nossas coisas. Ele pegou as nossas coisas que estavam aqui. Aquela é essa mesmo, essa mesmo. Gente, vamos abrir pra trás. Ela tá muito irritada. Ela tá muito irritada, tá? Olha só. Eu quero todo mundo fora daqui. Por quê? Tá mal segurando. Por quê? Que isso? Isso é uma invasão de privacidade. Que isso? Verdade. Vamos chamar. Ei, ei, ei. Moça, peraí, peraí, peraí. Só mais um salgadinho. Olha! Um salgadinho. Que isso? Ele pegou o salgadinho. Que isso, gente? Que loucura. Um top, top, top. Na volta da metade dele. É a pessoa da nossa! Liga o som! Solta o som, DJ! Solta o som! Liga o meu companheiro aí! Galera, a gente perdeu o controle. Ah! Que isso? Que isso? Que isso? Matheus? Vamos chamar o segurança. Cadê? Liga, 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 Matheus. Você não pode ficar aqui, não. Liga o meu microfoneque! Vai quebrar as coisas. Olha ali, tem um motor ali. Toma aí! 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 Meu Deus! Meu Deus! Liga, meu amor de Deus! Meu tapete! Olha ali, Rafa! Olha aquilo ali, Rafa! Rafa se revoltou! Rafa se revoltou! Rafa se revoltou! Ele tá tentando... Olha! Boa, Rafa! Boa! Olha o meu tapete! Alô! É da segurança? Isso, isso, boa! Vem, vem pra cá! Vai chamar mais gente! Vamos chamar! Vamos chamar! Segurança, a gente precisa do maior reforço que você tiver! Tem reforço! Tem uma festa acontecendo na nossa casa! Tem que ter gente forte! E olha o salgadinho! Sem autorização! Pelo amor de Deus! A gente precisa dos seus melhores seguranças! Os melhores! Tá roubando o salgadinho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? Ele falou que vai chegar em um minuto! A gente precisa delos! Tem que chegar! Tem que chegar! Tem que chegar! O salgadinho voltou! 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 Vai chegar! Vai chegar! Vai chegar! Vem gente, vem! Os seguranças chegaram! Os seguranças chegaram! Os seguranças! Seguranças! Eles tão tocando! Eles tão tocando! Cadê eles? O que que tá acontecendo? Eles tão dando uma festa lá atrás! Tem a nossa autorização! Como assim sem autorização de vocês? É! É aquele homem! É aquele homem! O pedreiro Pedro Pedrinho! Eu não sei! São várias pessoas! Aqui tem muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Mas eles tão com a chave de vocês? Eu não sei como eles entraram! Eu não sei! Eu sei que eles derrubaram refrigerante no meu tapete! Será que eles criaram uma entrada por lá? Eu não sei! Não sei dizer! Eu acho que alguém tá acertando! Eu trouxe os meus melhores seguranças! A gente vai tirar todo mundo daqui! Pera! Esse daqui é porra! Eles são altos, né? Agora não vai dar jeito! Agora sim! É isso! Olha o tamanho do braço! Esse cara aqui não deixa ele correr do vídeo! Ele é muito triste! Eu acho que não deixa não! Olha só! Grandão! Ele viu? O que? O que? 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 Que sujeira! Que? Que nóis é um brazinho! Que música? Que sujeira! A música? Tira a música! Bora! O que tá acontecendo aqui? Acabou o Salgadinho! Tão pegando o Salgadinho lá, tem gente escondida aqui! Tem gente aqui atrás, ó! Bora! Bora! Peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Ué, ué, ué! Eu sou! Ei, tem mais Salgadinho! Tá escondido! Pega o Salgadinho aí! Que houve? Peraí, peraí, peraí! Eu vou sair! Pega o Salgadinho aqui! Pega o Salgadinho! Ele quer pegar o Salgadinho! Liberaram o Dia de Fecta! Mas hoje é dia de Fecta! Tá tudo liberado! Não, tudo liberado não! Essa casa não é sua! Eu tenho direito a 50%! 50%? Peraí, peraí, peraí! Aquele ali! Aquele ali! Acabou! Acabou, acabou, acabou! Um momento! Isso! Oh, que indista! knapp! From back! Vamos embora! Vá lá! Vamos embora faz! Amor, agora sale! Pronto! Vamos embora! Isso, me trailers! Vamos embora! Tudo obrigada! Sai embora, vai embora! Eu tô! Eu tô! Deixa eu falar com meus convidados, por favor. Gente, olha só. Nós vamos na administração resolver esse problema. Eu apoio! Eu tenho um contrato assinado lá na administração. Eu apoio! Tá lá na administração. O Matheus fez esse contrato? É isso aí! Deixa o rapaz falar! Eles estão invadindo a nossa festa! Pera aí, deixa o rapaz falar! Cadê? Você tem alguma documentação? Eu sei sim, deixa o rapaz falar! Tem chave? Tem alguma coisa? Não tem nada! Tá lá na administração! É mentira! Não pode levar! Derramar refrigerante no meu tapete! No tapete da Rafa! No nosso tapete! Vai, todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Isso, é isso! Você vê que segurou essa chefe? A bicicleta! A bicicleta é nossa! Essa bicicleta é nossa! É só demorar! Pode levar a bicicleta não! Pode ir! Negócio de churrasco! Ele pegou o negócio de churrasco ali, ó! Mas a festa não era a noite toda! Esse negócio é nosso! Pega, Matheus! Meu carro! Sai! Sai! Segura! Bora, bora, bora! É a bicicleta é nossa! Deixa aqui! Ele me empolgou com essa bicicleta! Ei! Pera aí, pera aí, pô! Churrasco na grama! Pera aí, piscina! Que isso? Que isso? A piscina, a piscina vai entrar assim! Pessoa de mais seguranças! Pessoa de mais seguranças! Bora, bora, bora! O que que tá acontecendo aqui, Rafa? Ele já falou que vai fazer uma festa na piscina! Piscina, piscina, piscina! Piscina, piscina! Leva ele, leva ele embora! Leva ele, leva ele embora! Leva ele! Senhor, por favor, senhor! Vamos! Senhor, por favor! É isso! Todo mundo, ó! Todo mundo embora! Por favor, gente, agora... Desculpa! Desculpa! Tem que pedir desculpa ao Rafa e a Luiz! Todo mundo aqui, por vocês estarem invadindo a casa! A gente tem que pedir desculpa, ele quebrou a porta! É! Vai embora com ele! Não paguei! Não paguei a porta! Não paguei a porta! Não paguei a porta! 2 reais! 2 reais! Mas não é invasão! É só emprestado! Não, não! Vocês têm que invasão! Não, não! Não, não! Não, não! A gente matou pelo salgadinho! A gente matou pelo salgadinho! Segurança! Segurança! Que confusão é essa, gente? Justiça! 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 Estou aqui! Gente! Eu quero meu direito! Justiça! Eu quero meu direito! A gente vai na administração! Atenção pessoal! Comeram o salgadinho! Atenção pessoal! Fala! Atenção pessoal! Atenção pessoal! Atenção pessoal! Atenção pessoal! Segurança, pelo amor de Deus! Meu Deus, ele caiu! Pega! Pega a segurança! Pega! Pega! Pega a segurança! Pega! Matheus deu ruim! Matheus, ajuda! Vai! 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 Ajuda! Vai! 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 Ajuda! Vai! 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 Atira! Atira! Tô fechando! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Isso, Matheus! Boa! Vai! Vai! Não me segura não! Não me segura não! O que é aquilo ali, Matheus? Ele tá fingindo que é um sapato! Bora! Bora! Pega o salgadinho! 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 Isso é inadmissível! Inadmissível! Pega o salgadinho! Pega o salgadinho pra mim! Deixa levar! Isso! Vai! Vai embora! Pega o salgadinho! Então vem o que fazer! Boa, Matheus! São suas melhores seguranças! Mas deixa todo mundo entrar de novo, entendeu? Mas só aquele ali tá levando! Essa é a última vez! Essa é a última vez! Todo mundo pra falar! É a última vez! A administração vai ficar sabendo! Eu estou sendo prejudicado nos meus 50%! Não é! Dá pra jogar a sinuca antes de ir embora? Pega o salgadinho com o que? Pode ir motinha! Todo mundo pra fora! Pode levar o salgado? Deixa levar o salgado! Vai! Leva embora! Aqui! Ele tá fugindo! Bora! Vamos! Vamos! A festa agora é do outro lado! Matheus, minha chave! A chave não tá comigo não! Matheus, minha chave! Como assim? Matheus, eu quero a chave? E o salgado fica! O salgado fica! E o salgado fica! Todo mundo é do salgado! O salgado vai! O salgado vai! Eu tô brigando pelo salgado! Deixa levar o salgado! O que que tá acontecendo aqui? O que que aconteceu na mansão hoje? Isso foi um caos. Vamos voltar logo. Será que tem mais alguém, gente? Será que é verdade? A gente não conferiu. Tinha tanta gente que eu não faço ideia. Como é que a gente vai saber se não tem alguém escondido aqui? Eu não sei. Dá uma vasculhada, rapaziada. Pegaram tudo. Eu quase fui levada. Aquele segurança grandão. Ele te levou. Ele tava levando só ele umas 5 pessoas. Mas ele é fortão, pelo menos. Ele é fortão. Não, mas aquele outro segurança... Olha só. O Matheus. Não sei porque o cara... Cadê minha chave, Matheus? Que ideia é essa aí, Matheus? Cara, esse cara cismou comigo. Eu acho que ele tá querendo fingir que tem o complô pra me botar numa situação ruim, cara. Eu também acho. Acho que ele tá tentando incriminar meu namorado. Gente, olha só. Eu tô muito chuteada. Muito chuteada. Eles derrubaram o refrigerante no tapete. Eles entraram pela janela. Eles sujaram a casinha toda. Sério, eu tô muito chuteada. Não, e sem contar que como que eles entraram aqui? Como que esse rapaz aí que invade aqui trouxe tanta gente? Acabou, acabou. A gente vai colocar 50 câmeras seguras na mansão. Não tem conta. Mas, gente, olha só. Ele é pedreiro. O outro é pintor. Com certeza tem um chaveiro que abre a porta. Verdade! É verdade! Gente, um chaveiro. Pode ser isso. Pode ser isso. E eu acho que é aquele. Aquele que tava abraçando ele. É. Aquele é o chaveiro. Parecia muito amigo dele. Eles comeram as nossas coisas. Vamos lá ver como tá lá. Vamos lá ver. Gente, olha o desastre. Olha isso aqui. Meu Deus! O tapete mudou de cor. Ah, olha só. O tapete tava novinho. Olha aqui. Cheio de Coca-Cola. Caraca. E sem contar que eles pegaram as nossas coisas. Tem um molho de pimenta aqui. Não. Isso daqui é nosso. Esse equipamento aqui é nosso. Fica lá naquela. Fica. Olha só a Coca-Cola aqui. Olha isso aqui. Sério. Olha a nossa mesa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Desculacharam muito. Olha isso aqui. Tudo molhado. Não, eles pegaram as nossas luzes que ficam ali. A caixa de som nossa que fica ali também. Caraca. Essa caixa é verdade. Que absurdo, gente. Que absurdo. Olha isso. Nosso tapete, cara. Que vacilo. Sério. Não tô aguentando mais isso. Tô cansada. Toda vez é isso. É a última vez que isso já me aparece aqui. É a última vez. É a última vez. Pra ele não voltar. E por que que ele volta. E agora ele trouxe muita gente e a gente nem viu. Só escutou quando tava tocando a música já. Galera, não sei o que a gente pode fazer. Comenta aí o que vocês acham também. Comenta aqui pra gente ficar sabendo, né? É, gente. Se vocês quiserem que a gente poste mais. Só que eu acho que a gente não vai postar mais esse vídeo. Não vou mais. Porque parece que tá incentivando eles aparecerem. Não sei se vocês tão gostando da fama. Eu acho que a gente não vai mais postar esse tipo de vídeo. Então, assim. Se acontecer alguma coisa. Se vocês quiserem que a gente mostre. Comenta aí. Se tiver alguma gravação de câmera de segurança. Eu não sei. Não se devo mais postar. Tô chateada mesmo. É isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.